Fala galera beleza tudo de bom com vocês? Tanto faz galera do canal André MotoVlog99 como também do canal André Santana Vlogs né? Será que a ideia tá boa? O que vocês acham? O que vai rolar hoje? Eu preciso de um... Vamos ver o que nós vamos achar aqui dentro né? Lógico que nós vamos achar... Nós vamos achar carvão né? Vamos ver aqui uma churrasqueira aqui né? E agora eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer Vou dar uma colocada na câmera aqui Vamos ver se eu consigo né? Não pera... Ah vou pegar o... Vou pegar o tripézinho ali... Neto ali... Vai ver o que é que... O que nós vamos aprontar... Pera aí... 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 P Ou é essa aqui? Vamos acender a churrasqueira! E eu estou esquecendo o principal! 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 Aforo! E eu estou esquecendo o testeio! Um filme de brilho para tiverictionfeira! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Barão assim dele E aí Vamos ver se vai pegar né gente Vamos ver se vai pegar né gente E aí A fumacinha tá subindo Tá subindo a fumacinha Esse vídeo vai ter duas partes viu Vai ter o primeiro agora e o segundo depois Tá pegando Tá pegando Tá pegando Bão demais né Agora eu vou mostrar pra vocês O que é que nós vamos amassar né Só esperar que dá uma A firmada no fogo aqui né E nós ó Pegou isso aqui é um jeito fácil Mais prático E rápido de fazer Olha lá Tem um Tem um Tem um carvãozinho tirado de madeira ali E aí eu vou No fogo E não tenho certeza que vai da parte Nossa a carne que tem Aqui nós vamos E aí E aí E aí É só E aí E aí E aí E aí E aí Agora Agora É Que nem eu falei pra vocês Tô chacoaindo aqui Porque eu tô tirando Porque eu tô tirando a câmera aqui do tripé Do tripé improvisado Tripé improvisado E aí Eu vou mostrar pra vocês Que que nós vamos Vamos começar a fazer Né Ó Ó Vai pra churrasqueira Vai pra churrasqueira né Olha Ó Esse vídeo não ficar muito extenso Eu vou fazer dois Vou gravar dois Pra vocês tá O primeiro ali né Vamos ali ver como é que tá ali Os andamento da coisa ali né Aqui tá positivo ó Churrasqueira acendendo Bem acendido É Tá aqui Tá um carvãozinho Tirado de madeira né Que eu acho que eu vou usar Mas Depois do comercial Brincadeirinha Voyageira tá aí ó Vou mostrar pra vocês aqui Vai ser ozinho Vai ser dividido hein Olha meu pai lá Vai ser um vídeo bem dividido né Aí o cargueira Veio aí ó Peixe tem demais ó Olha lá ó Vou puxar o zoom pra vocês verem Olha lá como é que eles passam ó Não sei se você está vendo Olha aí ó Aguardando aqui ó Tá mais ou menos E nós tá como? Forçando e fortalecendo Vai tá lá mexendo no centro aqui E aí tá ó Esse carvão é bom demais pegar ó Eu trouxe um banador aqui né E aqui tá bom tá Malukovski Né Vamos lá Mas aí dá pra dar uma Uma esquentada né Aí o negão ó o negão ó o negão Esse aqui é o O brabo né O brabinho E nós tá com Tá estourado Esquece Gente compartilha aí gente O canal aí O canal secundário né Tanto faz esse vídeo Como o outro Vai tá tudo no primeiro No segundo canal e Venta e poupa e bora lá Só quero que vocês compartilhem É Se assistiu num Assiste no outro também né Pra gente Alcançar as visualizações Não tem um total de inscritos ainda Mas se Deus quiser Vamos chegar lá Vamos bater a meta de mil inscritos aí né No inicial No Conta de marca né Que é o André Santana Vlogs né É Vlogs que a gente tá fazendo né Vlogs que a gente vai gravar pra vocês Esse vídeo aqui Eu quero pôr ele mais ou menos uns 12 13 minutos tá Vai ser Eu posso estar direto sem edição Sem nada Porque eu tô sem aplicativo de edição Temporariamente Vai pôr direto né Não vai ter música Vai ser um vídeo assim E razoavelmente pra vocês E é isso aí Né Daqui a pouco eu vou estar temperando o peixe Aí vai ser a segunda parte do vídeo Já colocando na churrasqueira pra vocês E tem carne também tá Carne e linguiça né Vamos comer assado Aí pra vocês verem ó Tá quase bom Tá é bom né Né Vocês não sabem Peixe é temperado né A mola de sal grosso Quem não tem sal grosso Põe um pouquinho de sal normal Pra Pra ficar bom Né Daqui a pouco eu vou tá fechando esse vídeo pra vocês né Vamos baixar um pouquinho aqui Daqui a pouco eu vou tá fechando esse vídeo pra vocês E Começando o outro já Em cima da bucha Né Loro? E Vamos tá aí Ela é boa que ela foca né Vamos tá temperando o peixe também Vou mostrar pra vocês Já Tá na churrasqueira né Mas eu vou fechar esse vídeo por aqui né Olha lá a churrasqueira tá lá Né Vou gravar mais Mais dois minutos de vídeo pra vocês E vou tá fechando né E Vamos ver o que nós vamos aprontar E vou tá abrindo o outro né Que eu falei pra vocês pra Já temperando o peixe que tá ali E Fazendo a Já colocando Na churrasqueira já Pra Ó Dar o O giro né Ou é só pra vocês verem Quem sabe nós não gravar uma quarta parte também né Vai pros dois canais Eu falei pra vocês já adiantando né Os parceiros continuam os mesmos né Vai tá tudo na prescrição Eu não configurei o outro ainda pra ir automaticamente Mas vai tá Na prescrição também Pra ficar Uma coisa bonita E chique Pra nós Vai ter também Quem quiser apoiar o canal Vai tá lá também Via Pix né E é isso aí É Eu vou fechar esse vídeo por aqui pra começar o 2 beleza Em 3, 2, 1 Até já gente Tchau 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 Tchau